Mano, eu acho que de cara vocês já conseguem ver uma coisinha diferente Tá, talvez não seja tão óbvio assim, vai Mas pra quem é mais atento, já deu pra reparar que eu tô com um coração a menos Eu tinha 16 corações de vida, mas agora eu tenho apenas 15 E na realidade isso tem um porquê Uma participante do servidor da irmandade veio conversar comigo E ela tinha uma proposta Na verdade era mais um pedido especial Bom, como eu disse pra vocês, a Nogal veio até mim fazer um pedido muito diferenciado Ela queria um dos meus corações de vida E nessa altura do campeonato eu tinha exatos 16 corações 6 a mais que um player normal de Minecraft Porém, não existem corações a mais no servidor da irmandade Cada player tem os seus 10 corações Não tinha nesse caso Logo, algum player ou alguns players estão com menos corações que o padrão E mesmo não sabendo se esse é o caso dela Eu resolvi entregar um dos meus 16 Pois, além dela deturar a vila secreta ou nova vila do Pedrux Ela me garantiu um favor Ou seja, quando eu precisar, ela vai me ajudar com alguma missão E isso, na minha opinião, às vezes é muito melhor do que apenas um coração a mais de vida Além disso, o senhor Delatinho Valley também veio falar comigo Ele veio me entregar o meu diamante da Farlandes Inclusive, eu vou até renomear ele Farlandes Eu acho que é assim que escreve Na real, eu acho que é separado Assim, ó Farlandes Diamante da Farlandes Da hora, meu irmão Esse diamante veio das terras mais longes e imagináveis de todo Minecraft Pra quem não conhece, a Farlandes é simplesmente o limite do seu mapa Como vocês devem imaginar, o mundo do Minecraft, ele é gigantesco Enorme, muito grande mesmo Mas ele não é infinito Existe uma borda, uma barreira Onde o seu mapa acaba E esse lugar é as Farlandes O Delatinho foi uma missão até esse lugar E eu pedi pra ele esse diamante E cara, ele conseguiu Ele me trouxe o diamante mais raro de todo servidor E como esse item é definitivamente o diamante mais raro de todo servidor Eu acho que é no mínimo justo eu deixar ele dentro do meu cofre, não é mesmo? Apu, fala Então, eu consegui Você conseguiu o quê? Você tá de volta, mano? Você nem falou que tinha voltado? Eu consegui, cara Cheguei na Farlandes Eu cheguei na Farlandes Lá é lindo, Apu É lindo, cara Cadê a foto pra comprovar, hein? Eu quero ver a foto Manda a foto Que daí eu realmente comprovo Cara, eu fiz literalmente um vídeo todo indo, véi Só ir lá no canal e ver E o cavalo? Como é que tá o cavalo? Cara, o cavalo que tá lá na Farlandes, véi Mas eu vou cuidar dele Vou fazer um estábulozinho pra ir lá Ah, tá bom Tem que cuidar Mas ele vai ficar meio solitário lá, Delete Pô, monjão, né? Vou arrumar a água pra ele Pode ficar tranquilo Vou arrumar a água Uma companheira Uma companheira, boa Tá, mas tem isso aí Aquele negócio que eu tinha te pedido e tal Como é que ficou? É isso aqui? Ixi, não sei, véi Vai que você minerou embaixo da sua casa E tá tentando Cara, confia em mim, véi Esse diamante aqui Ele foi especial Porque eu tava tentando minerar o seu diamante E ele Eu tava minerando, tipo assim Bem na borda da barreira, ó Vamos supor que aqui já é a Farlandes É do outro lado Que a gente não consegue mexer Sim E bem na borda, eu minerei O diamante nasceu aqui Do lado de lá? Do lado de lá E como você pegou? É, eu fiquei tipo Nossa, como que eu vou pegar, véi? Aí eu coloquei uma TNT A TNT dropou o diamante Nem ferrando Tá falando sério? Eu tô falando sério Tá no vídeo E esse aqui é o diamante Atrás da barreira, pô Mano Peraí, peraí Você dropou e ficou com um na mão aí Não é mais de um? Não, esse aqui é o pagamento da galera Pô, mas você misturou o meu diamante com o da galera? Como é que eu vou saber o que é isso, meu? Não tava misturado, não Não tava misturado, não Tava separadinho Ah, tava separadinho mesmo, né? É verdade É que eu tenho um modzinho aqui Que ele vem, o mesmo item no inventário, sabe? Ah, tá Eu tô confiando em você, hein, mano Pô, te dei o cavalo mais rápido do Minecraft Em troca desse diamante Eu preciso que ele seja o original, mano É o original, confia A galera vai ajudar Então tá bom, então tá bom Tô confiando em ti, mano Tô confiando em ti Mas e aí? Você tem pretensão de voltar pra lá? Como é que funciona? Cara, tô precisando fazer uma basezinha lá Não sei Quero só deixar uma marca registrada Eu deixei uma bandeira do Brasil, velho Lá, você tá ligado? Ah, maneiro, maneiro, velho Tá bem legal, tá bem bonito lá, velho Ah, pô Mas eu queria só falar um negócio, velho Eu não teria conseguido se não fosse você, velho Ah, que isso, velho Você é louco, mano Tamo junto Muito obrigado, velho Muito obrigado por ter cedido o cavalo lá Seus únicos cavalos Não, por isso não, velho Obrigado por esse item tão valioso Agora você pode emoldurar, velho Emoldurar? Você é louco, velho Vou esconder isso aqui Do jeito que esse servidor aqui é mão leve, mano Eu tô escondendo Valeu, pô Valeu, mano Inclusive, meus amigos Foi por esse motivo que o Deletinho me pediu O cavalo mais rápido de todo Minecraft Ah, deixa eu botar ele nessa moldura aqui Que vai ficar style demais Diamante da Firelands Mano, que da hora, velho Agora eu tenho a ametista do Bobão Tenho aqui as bases secretas Tenho as armaduras colecionáveis Tenho o Peixapu Que foi presente do Bobão Tenho o diamante da Firelands As máscaras de monstro E também, óbvio, a cabeça original De cada um dos integrantes da Irmandade Mano, esse cofre É simplesmente incrível Ah, além disso Eu tenho também aqui, ó Os meus beacons Enfim, deixa eu só resetar o sistema de segurança Porque eu esqueci de trazer Enderpeu E, na boa, gente Se vocês não acompanharam a saga do Deletinho Indo até a Firelands do Minecraft Eu recomendo demais Que vocês passem no canal dele E deem uma olhada Porque eu não sei se eu teria coragem De fazer tamanha loucura Pô, você sair do seu mapa normal E ir andando Andando Não foi com bug não, galera Foi andando até a Firelands Eu diria que é no mínimo maluquice Mas, vindo do Deletinho É totalmente entendível Eu acho Enfim Enderpeu reposta Dá pra mim selar a câmera Ou melhor, o basilisco Coloca o baldinho da mimosa Corre pra não pegar efeito do Bernardo E Selado Top Enfim, minha gente bonita No último episódio de Minecraft A Irmandade Eu construí algo atrás dessa montanha Inclusive, dá pra, né Dá pra contemplar Essa beldade de asa Olha isso, mano Tá certo que nessa visão A montanha tapa, né Mas Se a gente contornar Ir até o lado de lá Da fábrica do Hug A gente tem Essa incrível visão Bom No último vídeo de Irmandade Eu construí essa fênix Linda Incrível Aqui em cima da montanha Do ladinho da minha base E eu acho que a única parte Que eu não gostei É que Tem neve Em cima dela Se você olhar Em cima do biquinho dela Nevou e ficou neve Mas tudo bem Faz parte É do Minecraft mesmo, né Afinal de contas É uma construção Não é uma fênix De verdade Apesar de que Eu acho que seria Muito legal Se existissem fênix De verdade No Minecraft Só que Sinceramente É muito mais fácil A Mojang Trazer Ou um animal Que existe Na vida real Tipo um sapo Ou então Um animal Totalmente inexistente Aleatório Como um Arden Ao invés de trazer Uma criatura mitológica Ou algo do gênero Mas enfim Isso não impede De sonhar E mano Nos últimos episódios De Minecraft Irmandade Eu vinho trabalhando Em projetos Splitados Eu tenho muitos projetos Aqui na série E de um tempo pra cá Eu resolvi parar De focar na minha base E voltar a trabalhar Nesses projetos Até pra eles não Ficar empoeirados Engavetados Esquecidos E assim O começo de tudo Se deu Quando eu inaugurei Esse metrô Que linka A Vila Várzea Até a Vila Steam Punk Do Minecraft Além de construir Toda essa parte De trilhos Eu fiz um trem Bonitinho Simples Porém bonitinho Depois disso Eu voltei a trabalhar No projeto Calça Quadrada Onde nosso objetivo É recriar A fenda do biquíni O universo Do desenho Bob Esponja Recentemente Também Eu construí O Aquário Usar Xalot E também Construí A Fênix Do lado da minha base Trabalhando assim Na Vila Várzea E agora Eu acho que voltou Chegou a hora Da gente voltar A trabalhar Na Vila Steam Punk Desse lado do mapa Mano Inclusive Eu reparei Que alguém Tunou a minha farm De madeira Olha isso aqui Veio Olha essa construção Que coisa mais linda Caracoles Moleque Olha essas engrenagens Mano Tá top Demais Veio Primeiro que Seguiu totalmente A estética Da vila E outra Que decoraram Uma farm Que eu não tinha A menor ideia De como eu ia fazer Pra decorar Agora além de funcionar Ela também é bonita Não sei não hein Parece muito coisa Do Elquinho Porém Diferente Dessa decoração Da farm De madeira Existem algumas Construções Que não estão Na palheta De blocos Como por exemplo Essa construção Troncha Que até onde Eu sei Pertence Ao Pedro O cara Que roubou O meu item Mais valioso De toda a série E como Desse lado De cá Nós temos Regras Eu acho Que a gente Poderia Dar um Upgrade Na lojinha dele Cara Inclusive Olha isso Lembra Que você Roubou Nossas farms Roubamos De volta Carinha feliz Que isso Pera calma E como O lugar de ladrão É na cadeia Te fizemos Essa casa Carinha com Linguinha Pra fora Mano Pera Tem uma placa De pressão Eu não vou Entrar aqui dentro Não mano Vou quebrar Isso Calma Tem outra aqui Tem outra aqui Caraca Alguém Nossa Tá cheio de Placa de pressão Parece Que Alguém Já deixou Um presentinho Pro pedrux Olha Tem uma cabeça Do knight Ali dentro Será que Isso aqui é coisa Do knight Não Não faz sentido O knight Tá sumindo Tem mó tempão Eu vou tirar Essas placas De pressão Só pra mim Não acabar Caindo em nenhum Sistema de redstone Olha mano Tem mais alguma coisa Aqui pra baixo Que isso Terra Caraca Terra Pra caramba Poção de lentidão Vida instantânea Muita terra Nossa Lã verde Lã colorida Que isso O que que tá acontecendo Aqui mano Tem uma corrente De funil Isso aqui vai até onde Pera o pedrux Tava roubando o item Até onde vai esse túnel Opa Mano Isso aqui é o que eu tô pensando É a farm de ferro Do LG Cara Olha isso Escuta É exatamente a farm de ferro Do LG mano Olha aqui Tem ferro aqui mano What Pera Então o pedrux Tava roubando A farm de ferro Do LG Ok Ok Tá Então eu tô deduzindo aqui Que provavelmente Essa construção Aqui em cima Seja a obra Do LG né O LG fez uma trollagem Pro pedrux O problema é que ele não tá online No servidor Na realidade só tá eu E a minha conta secundária Então eu já vou quebrar essa porta E deixa eu tirar Todas essas placas de pressões Só pra né Não acabar caindo Nenhuma trap Que tem aqui dentro Porque Qual o sentido disso Será que tem alguma Alguma armadilha Ou é só essa construção Pera Deixa eu fazer o seguinte Deixa eu dar uma olhada Pra ver o que que tem no andar de cima Olha Tem água Meu Deus O que tem aqui É Ninguém viu nada Ninguém viu nada Vejamos Bom O andar de cima Não tem nada Exceto muita água Eu vou acabar atirando Mano Eu vou tirar essa água aqui Aqui eu acho que é decoração Eu vou utilizar esse segundo andar Pra poder lotar de TNT Mano Sim Eu vou mandar essa construção Inteira pelos ares E eu só espero que funcione Da maneira que eu tô pensando Tá Eu vim daqui né Beleza Boa Ok Perfeito Tá Deixa eu dar uma olhada Se não tem marranada Que nem tem alguma coisa Carne podre Bom Me parece só um tipo de presídio mesmo né Cabeça de morcego Dá pra mim colocar TNT nessa parte de baixo também né Ele vai perder muita terra Mas Eu acho que ele não se importa não De perder terra né Pô Eu não me importaria Bem que eu posso pegar essa terra pra mim né Pô Já diria aquele ditado hein Ladrão que rouba ladrão Tem 100 anos de perdão Tá Beleza Então o primeiro passo aqui é Eu preciso adquirir muita TNT Dinamite Areia eu tenho bastante na minha casa Eu só não tenho pólvora Mas Por sorte Aqui no servidor da irmandade A gente tem uma trap de monstros Uma farm de monstros E se alguém veio pra esse lado do mapa Muito provavelmente ela rendeu um pouco de recurso O meu maior medo na realidade É de que ninguém tenha vindo pra esse lado do mapa Porque desde que não tem mais azelaitra no servidor Não tem muito pra que você utilizar a monster trap Ok Vejamos Pólvora 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 Uuuuuh Meu garotinho Mano eu acho que um pack de TNT já é muito mais do que o suficiente Tá bom Vamos voltar Beleza Chegou a grande hora de preparar toda a armadilha A ideia é que ele fique distraído Com a nova decoração da sua loja E nem se ligue na placa de pressão Que vai estar atrás da porta de ferro Ao passar por ela BUM Ele aciona todo o sistema de destruição da loja Eu implantei algumas dinamites na parte de baixo Bem aleatório mesmo Mas na parte de cima eu preferi fazer uma torre Porque eu acredito que dessa forma As TNTs não vão acabar destruindo as construções do lado de fora da loja Como por exemplo a casa do LG Que é aqui do ladinho Ok galera Acabei de montar todo o sistema Temos uma torre gigantesca de dinamites Eu acredito que vai dar certo mano O sistema vai acionar só essa do meio Mas essa do meio vai criar uma reação em cadeia Que vai explodir tudo Como eu centralizei todas elas Eu imagino que não vão acabar destruindo a casa do LG Que é aqui do lado Esse é meu maior medo na realidade Explodir a casa do LG Que não tem nada a ver com a situação Ó vocês podem ver que essa aqui É a placa de pressão De abrir a porta de ferro No caso essa porta de ferro vai ficar aqui Eu posso passar por ela tranquilamente Que não vai acionar nenhum sistema de redstone Ó não acionou nada Porém a placa de pressão que vai estar aqui do outro lado Se ele pisar nela Cabum Vai tudo pelos ares E como ela tá atrás da porta Eu imagino que ele nem vai reparar mano Ele simplesmente vai passar Até porque essa placa aqui não aciona nada A que aciona é a do outro lado Posso até colocar essas outras aqui de volta Pra ele achar que é decoração do ambiente Sei lá pô Aí ó beleza Top Ah tem uma última coisa que eu preciso fazer Que é esconder esse sistema de redstone aqui Aí ó Nem dá pra dizer que tem uma armadilha Que foi Ele não vai olhar pro lado Eu imagino Tá Deixa só eu me livrar desses lixos que sobraram E o que me resta é esperar que o Pedrux entre no servidor E sinceramente eu espero que não demore muito Como sempre esse é um processo demorado Felizmente eu tinha muitas poções de invisibilidade Que eu pude usar pra ficar espreitando o Pedrux Observando de longe E torcendo pra ele ir até a sua loja E lá se foram duas horas da minha vida Mano Olha só Ele já tá um tempinho ali parando E olhando pra loja Aí eu não sei Será que ele vai entrar? Olha aí Olha aí Ele vai entrar Eu tô tentando ficar afastado Porque eu tô com medo de ele me perceber Mano Será que isso aqui vai funcionar? Eita Calma Eu não posso ficar segurando o item Senão eu não fico invisível Bom Aparentemente ele entrou Agora Será que a trepe vai funcionar? Ai Mano Ui Caraca Não deu pra ver nada Mano Não sobrou nada da loja dele Mano Calma aí Acho que ele nasceu longe Não sobrou nada da loja dele Vem Será que isso destruiu a casa do LG? Acho que não hein Acho que não explodiu a casa do LG Funcionou perfeitamente Mano Que da hora Mano Quer saber de uma coisa? Eu vou é meter o pé Ha 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 Ui Vou eu é minha Vou é meter o al menos Aguja E aqui